Que o panetone é um dos símbolos do Natal que não pode faltar na mesa de muitos brasileiros, isso a gente já sabe. Frutas cristalizadas e de chocolate são os mais comuns. Mas não para quem mora em Manaus do Amazonas, é que por aqui o panetone ganha um toque especial com sabores regionais. Cupuaçu e castanha da Amazônia são os mais pedidos. Tanto que uma empresa do ramo de chocolates na capital produz há quatro anos panetones recheados com sabores da Amazônia. A gente faz uma mistura do que é natalino, do que a gente já conhece, que é o panetone, com um pouco da nossa cultura, com cupuaçu, com castanha, com coisas que a gente vê todo dia aqui na nossa Amazônia e que traz um pouquinho de diferencial no Natal. A fabricação está a todo vapor desde novembro. De forma semi-industrial, em poucos minutos, o produto está pronto para ser embalado. As opções são cupuaçu e castanha com frutas cristalizadas ou gotas de chocolate. A gente sempre faz um pedido certo para que chegue no período certo e esse produto é um dos principais, um dos carro-chefes no nosso Natal. E normalmente, antes do Natal, até antes do Natal, já acaba tudo e os clientes querem mais e sempre tem esse problema. Então, todo ano a gente pede um pouquinho mais, a gente tenta produzir um pouquinho mais para tentar atender todo mundo. Hum, cheirinho de panetone saindo agora do forno e recém-confeitado. Sabia que você mesmo pode produzir o panetone artesanal? Além dos ingredientes de qualidade, é preciso ter muita paciência para a massa ficar no ponto. E o recheio pode ser do que você quiser. Vamos aprender? Para a massa, os ingredientes são 1 kg de trigo, 250 ml de leite quente, 1 copo americano de açúcar, 60 gramas de fermento biológico, 3 ovos, 1 colher de sopa de margarina e essência de panetone. Mas, se preferir, pode usar outras essências. Bate tudo até a massa ficar homogênea. Ela precisa descansar por cerca de 20 minutos. Feito isso, é só incrementar com gotas de chocolate e rechear com o que quiser. Vai ao forno com temperatura de 180 a 200 graus, em média de 35 a 45 minutos. Depois de pronto, descansa mais 20 minutos. Não é uma fábrica, é manual, é artesanal, é feito por pequenas quantidades, por exemplo, duas ou três peças, cada massa que dá. Depende muito. Aí, fora isso, tem o trabalho de fazer os recheios. O toque final é cobrir o panetone com chocolate derretido. A Inês faz de acordo com o gosto de cada cliente e tem várias opções, até de uísque. O pessoal gosta muito de banana, o de morango, o de chocolate, né? Aí tem a castanha, o poaçu. Você pode fazer um panetone para quem gosta de licor. Licor de creme, licor de marum, licor disso, entendeu? Pode fazer de outras coisas, sabor de vinho, sabor de uísque. Há alguns anos, veio a ideia de fazer o panetone salgado. Tem de camarão, bacalhau, atum, frango. A receita deu super certo e choveu em comendas. Eu, na realidade, faço um creme, por exemplo. Se for de camarão, um creme com catupiry, com temperos, né? Aí eu coloco creme de leite. Eu uso as coisas mais light que eu posso usar, né? Aí ainda confeito eles. No final, eles vão ser confeitados com uma mistura de maionese light, com creme de leite, com catupiry ou requeijão, né? Salgado ou doce, quando partido, é recheio para todo lado. Só de olhar, dá até vontade de comer. E foi difícil a equipe resistir a uma provinha no fim da matéria. Pede o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso amor Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso amor Abençoe Deus menino, este nosso amor